Boa noite, é o Lorival. Boa noite a todos os amigos do Show de Esportes. Sim, Lorival, temos a intenção de disputar a Taça Paraná. A vaga é nossa. Estamos aguardando aí alguns acertos com o governo municipal, alguns empresários, para podermos disputar a Taça Paraná. Foi conversado, a maioria está querendo disputar também. Pela primeira vez, todos estão querendo disputar. Você sabe que a Taça Paraná custa mais do que o amador. Sim, com certeza. E os investimentos terão que ser maiores do que teve no amador da Liga Nova Esperança. João Paulo, se vocês forem disputar a Taça Paraná, nós do Show de Esportes desejamos uma boa sorte. Para você, presidente, para a diretoria e também para todos os jogadores. Muito obrigado, Lorival. Vamos precisar de sorte e agradeço a desejar o apoio dado à nossa equipe durante todo o ano de 2010 e que pretendo ter o apoio também em 2011. A Odontologia Rinaldi deseja a todos um ótimo ano novo. O estilo cabeleireiros deseja a todos um ano novo repleto de paz. Boas festas. Olá, sou Toninho Sanejo e quero desejar a todos os meus amigos um ano novo cheio de paz e prosperidade. Boa noite, amigos do Show do Esporte. Eu, Biondo, presidente da Ferroviária, desejo a todos os esportistas de Maringá e região o ano novo cheio de felicidades e alegrias. É o que deseja a família ferroviária.